Saudações agentes, bem vindos a mais um vídeo de The Division 2 Como sempre, quem já está ligado no canal está sabendo que hoje é segunda, é dia de build Hoje o vídeo está um pouquinho diferente, porque como vocês estão vendo eu comecei falando e não colocando as cenas de batalha e coisa Mas isso tem um motivo, é porque, primeiro, essa é mais uma build de escudo Então eu estou me sentindo naquele complexo de mais do mesmo O cara está empurrando build de escudo e build de escudo e build de escudo para cima de todo mundo É só o que ele gosta é build de escudo e ele está botando isso no canal para o pessoal ver builds para se inspirar Mas o cara só acha build de escudo Não é para ser assim, já coloquei algumas que não tem escudo, mas mais da metade realmente é do escudo Então eu estou me sentindo nisso mais do mesmo Mas, como essa build tem feito tanto sucesso, como tem o pessoal que tem se interessado pelas minhas builds A maioria, grande maioria, está procurando essa do escudo Porque é uma coisa talvez diferente e a despeito do que todo mundo falava até então que escudo não funcionava Está mostrando que funciona E essa, podia ter deixado para depois, claro Eu só não deixei por causa desse vídeo que vem na sequência E ver a coisa que é que a gente conhece F1 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 F2 F1 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 Não, 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 isso é bad. Não, 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 não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Quem tentou usar essa exótica viu que ela atira lento, ela tem pouca estabilidade, ela exige que tu mire direitinho antes de atirar e não saia despejando tiros que nem louco. Então, como eu estava falando aqui, eu uso sempre 2RK pelo dano de pistola, é altíssimo, 20%. O dano que eu tenho nessa pistola, o adicional percentual total é 57% nesse momento. Na luva que tem 13% de dano de pistola, é um bom número alto e tem uma maneira de conseguir isso bem fácil na bancada de montagem. Eu dei essa dica inclusive no outro vídeo mostrando lá na bancada o diagrama dela, acho que não é necessário aqui, mas qualquer dúvida deixe no comentário. O Coldre, aquela velha história, perfura os inimigos a certos pontos fracos, quem quiser um maior esclarecimento, porque tem um erro de tradução aí inclusive, dê uma olhada no vídeo do Perfurator Mark Pierce. Lá eu explico o que que acontece, porque que é tão fácil acertar os pontos fracos, que na realidade não é nenhum mistério, o tiro atravessa o inimigo por causa do talento do Coldre e quase sempre o ponto fraco tá nas costas do inimigo. Com essa pistola o que acontece é que tu despeja tanto tiro no inimigo que tu acaba acertando o ponto fraco sem querer. O meu conjunto aqui, dois Badger, já é uma coisa bem tradicional de outras builds, também é proteção ao matar, nessa aqui faz muita falta, porque diferentemente da do Tank Tishan, a outra primeira da série mais do mesmo, aquela usa ferreiro e ferreiro perfeito ainda, com essa eu já não tenho esse recurso, é o que eu perco por usar esse Coldre, mas ainda assim vale a pena, esse talento do Coldre é demais, é muito bom. E aqui na mochila coloquei tudo o que eu pedi em proteção e vida, é uma mochila já bem repetida também, vocês vão querer ter o máximo de proteção e vida aqui possível, sem acabar diminuindo muito a potência e habilidade, porque ela vai ser necessária pro escudo. Nada diferente das outras duas, recomendo, de novo, olhem aquelas lá pra maiores detalhes aí. Essa aqui eu vou me ater ao que é essencial. O que que não vai, se eu esquecer, não vai funcionar, independente de eu fazer uma build com esse Coldre, ou com o ferreiro, ou com a liberdade, ou com essa pistola, ou até com outro escudo, aquele que me deixa usar uma arma principal, desde que não seja uma metralhadora leve. Especialização do técnico, colmeia do técnico, colmeia especializada do técnico. Essas duas coisas são a chave dessa build. Armas aqui, por exemplo, principal e secundária, é totalmente ao gosto do freguês. O cara quiser, usa o que ele quiser aqui. Se quiser uma escopeta, vai tranquilo. Se quiser, é só porque tem que equipar alguma coisa mesmo, que a única coisa que vai precisar aqui é da pistola. Sinceramente, dá pra ficar até em cover atirando de pistola, se quiser. Então, só pra não deixar passar as habilidades aqui, o escudo é o defletor, é a coisa de rebater a bala nos caras, tem vida duas vezes e uma modificação de regeneração ativa. Regeneração ativa ajuda, mas não é por isso que está esse modificador aí, não é porque eu preciso colocar regeneração ativa nesse. É porque simplesmente eu não tenho como colocar vida nesse espaço, senão eu colocaria. Tendo em vista que só o Bastião consegue ter modificação de vida pra esse espaço de modificação, então eu sou obrigado a pegar alguma coisa que seja mais útil fora a vida, que é regeneração ativa. Se vocês estão pensando aí, mas se colocar aquela modificação de vida do Bastião nesse outro, será que por algum engano não ajuda aí, não muda a vida do escudo? Não, não adianta. Eu já tentei fazer isso. A colmeia também, nada de excepcional. Tem aqui uma modificação de dano que não serve pra nada, porque essa colmeia não dá dano. Mas o meu dilema é aqui apenas deixar alguma coisa aqui, eu vou botar aqui até a potência de habilidade de colmeia em vez de dano. Ou qualquer outra coisa que tiver aqui não faz diferença nenhuma, porque essa colmeia é uma colmeia diferente. Todos os modificadores que existem pra ela, as únicas coisas que vão ser úteis vão ser aceleração de habilidade e cargas. Cargas, no meu caso, não é nem útil, porque eu nunca tiro esse negócio das minhas costas. Ela fica o tempo inteiro curando o meu escudo e vai comigo. Se eu colocá-la no chão, ela vai me obrigar a ficar naquela área pra meu escudo ficar curando. Sendo que no chão ela gasta as cargas e pendurada ela não gasta. E pode parecer meio egoísta até, porque jogando com um grupo eu vou querer largar ela no chão e ajudar os meus amigos, as habilidades do pessoal que tá jogando comigo. Mas na realidade, se eu fizer isso, eu tô correndo o risco do meu escudo quebrar ela e manter o meu escudo vivo. Então eu não me importo de ser um pouco egoísta e ficar com a colmeia toda pra mim, jogando em grupo. Jogando solo, então, você não vai ter nem essa dúvida, não tem por que arremessar a colmeia por nada. Nem assusta o inimigo isso. Então... Eu não achei ainda uma aceleração de habilidade aqui, por exemplo, que me ajudaria aqui. Mas a realidade é que com a colmeia nas costas, pendurada nas costas da gente assim, ela funciona e não consome absolutamente nada. As cargas não gastam, então não precisa de redução de reativação ou aceleração de habilidade, não precisa. Dano não funciona, obviamente, porque ela não causa dano. Estimulante não funciona, porque ela não estimula nada. Então, nada aqui que possa se colocar nessa colmeia vai fazer alguma diferença nesse caso. Se não tiver modificação nenhuma pra colmeia, bota ela sem nada e vai funcionar. Eu deixo essa coisa toda aí, porque eu não gosto de deixá-la vazia sem modificação nenhuma ali. É coisa de quem tem toque, mas não é necessário. Uma outra dica que pode ajudar quem tá querendo fazer uma build dessa e tá tendo dificuldade de achar modificações de vida boas pro escudo, ou tá com aquelas ali que é aumentar, não tá suficiente ainda. No lugar dessas modificações de atributos... Atributos não, modificadores defensivos de equipamento. Como aqui eu tenho um, é possível colocar esses que tem um percentual de vida de habilidade. 10% aqui nesse caso, tem 5.6 de vida, 5.6k de vida e 10% de vida de habilidade de proteção ao matar. Se eu colocasse ela, ela me daria 10% de vida do escudo no básico. O que me levaria ele pra casa de, eu acredito, 1 milhão e 300 aproximadamente. Então, pessoal, eu não tenho muito mais detalhe a dizer aqui de algo que vai alterar a vida de ninguém pra fazer uma build dessa. Tá na hora de encerrar o vídeo porque tá bem longo já. Como sempre, um abraço a todos, uma boa semana pra todos. Segunda que vem tem mais, fique ligado. Eu não posso esquecer nesse vídeo, há horas já eu tento e me esqueço sempre, é deixar um forte abraço aqui pro grande incentivador desse canal, que é o cara que joga comigo há muito tempo já. O Sérgio Itamar, ele foi o cara que disse pra mim, cara, faz um canal, tem umas builds bacanas pra caramba e tu gosta muito de montar build. Dá pra ver que o teu lance nesse jogo é fazer builds novas. E foi o que eu fiz, foi nesse conselho dele que eu comecei esse canal. Tá muito legal do jeito que tá, já tá muito gratificante, muito melhor do que eu esperava. Eu não esperava a reação ser tão rápida, porque o meu canal é muito novo. E eu devo esse incentivo aí realmente ao Serginho, o grande Serginho, que a gente tem jogado muito pouco, meu velho, mas... A gente vai jogar aí logo, em breve, vão ver as férias aí, a gente vai matar essa saudade de jogar junto aí. Então, galera, a todos mais um abraço, umas boas-vindas aos novos inscritos. E sigam ligados. Se você ainda não escreveu mais uma vez, inscreva-se ali, o material é interessante, eu prometo. Vai vir muita coisa legal, eu não vou abandonar a galera. E até o próximo... E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.